Vamos lá, vamos começar mais uma aula e o assunto hoje a respeito de locação, um assunto muito importante. Professor Júlio, quem pode fazer locação? Quem pode alugar um imóvel? Então vamos tirar várias dúvidas, acabar com muitas polêmicas, muitos absurdos. Professor, quero ser um especialista em locação, quero entender de verdade como funciona a locação. Então vamos juntos aqui. Vamos lá. Primeiro passo, professor, quem pode fazer o serviço de locação? Locação é a apresentação do locador, do imóvel, ao inquilino, ao locatário. Esse serviço de locação, de apresentação e os cuidados necessários, uma verdadeira auditoria para a segurança dessa transação imobiliária, vai acontecer sempre e exclusivamente pelo profissional corretor de imóveis. O próprio proprietário, o locador, ele pode alugar sua casa, é claro, é seu, direito de propriedade. Mas a orientação é sempre ter um corretor de confiança, um bom corretor de imóveis, uma boa imobiliária. A imobiliária pode prestar esse serviço de locação, mas também pode prestar o serviço corretor imobiliária de administração de imóveis. Cuidado, hein, gente? Isso é muito importante. O serviço de locação, você apresenta o locador ao locatário e vice-versa. Apresenta o imóvel, faz a solicitação de certidões, os chamados atos iniciais, agora virou modinha, doidiligência, né? Você tira a certidão de distribuições cíveis e o nome do locador, certidão de distribuições cíveis e o nome do locatário, distribuições criminais, você verifica a certidão de propriedade para ver se é proprietário realmente quem está alugando. Todo esse dossiê, essa auditoria, deve ser feita pelo corretor de imóveis e o corretor de imóveis ganha os seus honorários com base normalmente no primeiro aluguel, assim como aparece na tabela do Cresce. Então, esse serviço é exclusivo do corretor de imóveis, salvo exceção do proprietário que queira alugar sem o serviço da corretagem, por conta própria. Pelo direito de propriedade, ele pode fazer isso, nada impede, ele não é obrigado a contratar. A orientação é sempre contratar um corretor de imóveis, uma imobiliária. A advocacia exerce o serviço de administração, assim como o corretor de imóveis pode fazer administração. Lembra você que a administração, a advocacia, o corretor de imóveis, pessoa física ou pessoa jurídica também pode prestar esse serviço. A locação, só o corretor de imóveis, é um serviço de característica da profissão do corretor de imóveis. Então, fica aqui bem claro isso, quem pode fazer o serviço de locação, só o corretor de imóveis, só a imobiliária. A administração, o corretor de imóveis, os advogados também fazem esse serviço de administração de imóveis. Mas a apresentação do imóvel tem que ter corretor no meio, hein? Ele que é o profissional especialista dessa área. Vamos lá, agora pergunto. Professor Júlio, quem pode ser o locador? Quem? Quem, professor Júlio? O locador pode ser o proprietário. E proprietário é aquele que aparece na matrícula do imóvel. Ele pode ser o locador, a lei autoriza. Mas olha que interessante, pode ser o locador, conforme a lei 8.245 de 91, também o possuidor, o poceiro. Professor, eu tenho um imóvel irregular, eu posso alugar? Pode alugar. Não existe crime, não tem nada de errado em você alugar esse imóvel, mesmo o imóvel estando em uma situação documental irregular. Por quê? Porque o poceiro também pode alugar o imóvel. Ele pode ser o locador, tá? Então, o locador pode ser o proprietário, que tem um registro no seu nome, e pode ser também o poceiro, o possuidor. Isso pode ser feito dessa forma. Quem aluga é o inquilino, o locatário. Numa locação, é muito importante prestar atenção em relação aos hábitos iniciais. O corretor de imóveis, aquele que faz administração, ou só o serviço de locação, ele precisa ficar atento, hein, gente? Gente, precisa entender se o locador é proprietário ou se o locador é poceiro. Precisa entender isso. O corretor não pode ser enganado, tem que entender a situação documental. E para entender a situação documental no imóvel, só tem um jeito. Solicitando a certidão de propriedade atualizada, para você ver quem é dono. Se não for, você vai verificar o que está acontecendo, quais são os direitos que ele tem. Será que são direitos hereditários? Direitos possessórios? Então é assim que a gente faz essa análise para saber se o locador tem legitimidade para fazer a locação, se você não está participando de nenhuma fraude. Muito cuidado. Quando eu falo da locação, nós temos no Brasil três legislações importantes. Para que você seja especialista em locação, um abraço para todos. Tem gente de Maceió. Que legal, hein, gente? Rio de Janeiro. Que sucesso, hein? Que sucesso. Muito legal. Muito feliz por você estar aqui com o professor Júlio, tá? Muito bacana. Quando eu falo de locação, gente, é um dos ramos mais promissores, hein? Para o corretor de imóveis, para as imobiliárias, até para advogados que fazem administrações. É muito promissor. É promissor porque não falta trabalho, não falta serviço. Eu costumo dizer que o direito imobiliário, ele é muito interessante, porque não só o direito imobiliário, o mercado imobiliário, né, gente? Nós precisamos morar. Se a situação está melhor, vamos morar num lugar melhor, num lugar maior. Se a situação não está tão boa, você vai morar num lugar menor, alugado, sei lá, prestado. Mas a gente tem que morar num lugar, né? Se for num quarto, a gente tem que morar. Por isso eu costumo dizer sempre que o ramo imobiliário é um ramo muito promissor em virtude disso, né? Em virtude disso porque não dá para escapar. É que nem o ramo da alimentação. Você precisa morar em algum lugar. Nós temos três legislações importantes a respeito desse assunto. Da locação de imóveis. A primeira legislação que aparece é a legislação conhecida como a Lei do Inquilinato. Lei 8.245 de 91. Essa lei foi alterada pela Lei 12.112 de 2009. A Lei do Inquilinato, como o próprio apelido que é dado a ela, Inquilinato porque ela fica do lado do inquilino. Ela é uma lei que trata da relação locatícia, porém, ela protege o inquilino, que é a parte considerada mais frágil no sistema de locação no Brasil. Por isso ela foi apelidada de Lei do Inquilinato. Se ela olhasse mais do lado do locador, ela seria apelidada de Lei do Locatário. Do locatário e do locador. Então não é, é do inquilinato. Então por isso é uma lei protetiva ao inquilino. Sempre ela protege contra a abusividade do locador. Essa lei que foi alterada pela Lei 12.112 teve alterações importantes. Poucas alterações, mas alterações importantes. A Lei nº 8.245, de 1991, ela vai tratar da locação de bens imóveis, sempre imóveis, residenciais, não residenciais e por temporada. Residenciais, não residenciais e por temporada. Mas nós temos outras ações importantes que vão tratar da locação. O Estatuto da Terra, o Antigo Estatuto da Terra, ele vai tratar sim da locação de imóveis rústicos e rurais. O que seriam imóveis rústicos e rurais, hein? Vamos lá. Imóveis rústicos e rurais são aqueles imóveis sítio, chacra, rancho, fazenda. Que o tributo é o ITR, imóveis rurais. Então nós temos aí os imóveis rurais. Além do Estatuto da Terra que vai tratar da locação dos imóveis rurais, o arrendamento rural, nós temos também o Código Civil. O Código Civil é uma analisação importante no que diz respeito à locação. Porque o Código Civil vai tratar, de fato, de locações de bens imóveis, carro, moto, extintor, cadeiras, mesas. Mas, em caráter de exceção, ele também trata o Código Civil de bens imóveis. E quais são os bens imóveis que o Código Civil vai tratar? Vaga de garagem autônoma. A vaga de garagem pode ser unificada, uma matrícula só, do apartamento e da vaga de garagem, um RG só. Mas, no Brasil, acontece muito de a gente ter a vaga de garagem separada, um RG próprio da vaga de garagem. Quando ela tem um RG de forma separada, não unificada, é a vaga de garagem que possui, de fato, a matrícula própria, autônoma. Então, quando existe essa situação de locação da vaga de garagem, quando a matrícula é autônoma, é o Código Civil que vai tratar dessa analisação. Temos também, dentro do Código Civil, a locação de espaços publicitários, entre eles o outdoor. Outdoor, propaganda, né? Isso também é um Código Civil que vai tratar dessa relação. Hotel, motel e a parte hotel para fins residenciais também dá-lhe Código Civil. Então, veja, nós temos três legislações importantes para tratar desse assunto tão importante que é a locação. A relação locatícia. Quando nós temos de um lado o inquilino, do outro lado o proprietário, locador e locatário, nós temos a chamada relação locatícia. Olha que interessante. A lei 8.245 não obriga que o contrato seja escrito. Porém, o contrato tem que ser escrito, né, gente? Fazer uma locação sem ter um contrato muito bem feito, bem definido e escrito, é uma verdadeira loucura, né? É uma verdadeira loucura porque locação, pelo incrível que pareça, envolve muita coisa, muitos direitos. Envolve fundo de comércio, se o imóvel for, de fato, comercial, empresarial, industrial. Envolve também pagamento, cobrança, direitos e obrigações. Ou seja, é uma situação complexa, muito complexa. Quando eu falo de uma franquia, dificilmente uma franquia vai autorizar o seu franqueado, franqueador, né, ele alugar um ponto comercial que o imóvel não esteja regular. Sabe por quê, gente? Porque a franquia, a orientação de um jurídico que trabalha bem, ela quer resguardar o seu franqueado. Então ela quer que o imóvel alugado para o comércio seja um imóvel regular. Porque aí dá para exigir a verbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado. Isso gera publicidade do contrato e isso gera também uma proteção em relação ao direito de preferência. No Brasil nós temos várias situações diferentes, né, gente? Tem inquilino que abusa e tem locador que abusa. Eu atendi aqui recentemente, no escritório, uma pessoa do bem. Poxa, é um verdadeiro estelionato, uma coação, né? Eu não vou falar aqui o tipo de comércio, né, porque a gente tem que ser ético, vou falar nomes. Mas ele tem uma loja, um comércio, já há muitos anos. E quando vai renovar o contrato, esse locador, que não é proprietário, é parceiro, ele exige uma luva. Olha, eu quero 50 mil para renovar o contrato com você. Depois de 3 anos, eu quero mais 50 mil. Agora eu quero 60 mil para renovar o contrato com você. Cuidado, hein, gente? Luvas, no Brasil, é um assunto que você não acha artigo, você não acha muita informação. Luvas, luvas. Professor, pode ou não pode o locador cobrar luva para alugar o imóvel? Só inicialmente, hein, gente? Inicialmente, pode. Na renovação do contrato, não. Por isso, a luva, no Brasil, é tratada de forma híbrida. Na renovação do contrato, não pode cobrar. Sabe por quê? Eu alugo um imóvel para você, aí eu cobro de você 30 mil de luvas. Você acha o ponto interessante, você paga. Aí você passa 3 anos, a vida voa, né, gente? Passa 3 anos, você me procura, olha, professor, eu juro, eu quero renovar o contrato. Se é o locador ou sou inquilino, a minha pizzaria, depois de muito sofrimento, está indo. Eu criei uma clientela muito boa. Aí eu viro para você e vou de novo coagir você. Olha, eu só renovo o contrato se você me pagar 50 mil, tá? Senão não dá para renovar. Você vai querer perder o seu ponto comercial? Você vai aceitar pagar os 50 mil. Mas eu quero que você saiba que esse tipo de luva cobrada na renovação é crime. É crime previsto na lei 8.245 de 91. É crime. Por quê? A luva pode ser cobrada, gente, inicialmente. Se você é o locador e você quer 30, 50, 100 mil reais e eu aceito pagar para iniciar uma relação locatícia, não tem abuso. Eu gostei do ponto, achei que vale a pena pagar essa luva. Agora, na renovação de contrato, você há de concordar comigo que o inquilino está numa situação, ou ele paga ou ele perde o ponto comercial, gente. Ou ele paga ou ele perde o ponto comercial. Por isso deve ser levado em consideração, sim, essa situação de crime na locação, na cobrança de luva. Cuidado, nós temos vários crimes na locação, que isso a gente não estuda na faculdade, na vida prática, hein? Cobrar luva na renovação é crime. Cobrar mais que duas garantias é crime. Crime mesmo. Cobrar aluguel antecipado, salvo, alocação por temporada também é crime. Então, nós temos vários crimes previstos na Lei 8.245 de 91, para proteger o inquilino de abusividades. O professor, aqui nessa aula, não estou do lado do inquilino ou do louca, não é isso. Nós estamos do lado da lei. O que aparece aqui, eu estou passando para você de forma clara, prática e didática. Então, nós temos que tomar cuidado, porque no Brasil é muito comum os crimes, em virtude da abusividade do locador ou vice-versa. Então, cuidado com isso, tá? Existem crimes na locação. Outro detalhe que eu queria falar para você é o artigo 45. Olha o que diz o artigo 45, hein, gente? O locador, locatário, que quer inventar moda, criar cláusulas, né, para burlar, fraudar a lei. Essas cláusulas criadas são nulas. Nós estamos arrebentando aqui na audiência, hein? Já estamos passando aí de 45 pessoas. Olha o que diz o artigo 45 da Lei 8.245 de 91, hein? São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visam elidir os objetivos da presente lei. Ou seja, qualquer cláusula que a gente invente, olha, fica autorizado a cobrar luva, fica autorizado a cobrar três garantias. Essas cláusulas são abusivas e são nulas de pleno direito. Então, é importante lembrar que são nulas. Voltando aqui no crime, só para fundamentar, os crimes previstos na locação, eles vão aparecer aqui no artigo 42, 42 e 43, tá, gente? Então, tá aqui, ó, constitui contravenção penal, ou seja, das penalidades criminais e cíveis da locação, os crimes da locação, 42 da Lei 8.245 de 91 e 44, tá? Então, só identificando 43 e 44. O 42, na verdade, deixa eu ver aqui, ó, isso, então é o 43 e 44, tá? Só para a gente definir os artigos que vão tratar dos crimes na locação. Quando eu falo de locação, a lei, ela é um microsistema. A lei do inquilinato, ela trata, assim como as outras legislações, elas vão tratar da parte material, que são os direitos e obrigações, e também trata da parte processual. Em relação aos direitos e deveres do locador e do locatário, nós temos o artigo 22 da lei, o artigo 22 da Lei 8.245 de 91, é o artigo, o 22 e o 23, que, de fato, vão definir, sim, quais são as obrigações do locador e do locatário. Só para resumir, quais são as obrigações do locatário? Conservar o imóvel alugado. O locatário tem que conservar o imóvel, ele tá alugando, no estado que se encontra. Obrigações do locador. Entregar o imóvel habitável, tanto em caráter temporário, na locação temporária, residencial, comercial, tem que ser habitável esse imóvel. Tem que ter infraestrutura, não pode oferecer risco, a laje não pode cair na cabeça, não pode sair fogo da tomada, seja comercial ou residencial. Essa é uma obrigação do locador, ok? Outro detalhe, o locador é obrigado a entregar recibos de pagamento. Assim como o locatário é obrigado a pagar em dia, então nós temos essas regras, direitos e deveres do locador e do locatário, a partir do artigo 22, 23, é o estudo desses direitos e deveres, e o professor tá resumindo aqui pra ficar didático pra você, com muito carinho. Outro detalhe importante que eu queria tratar com você, direito de preferência. O direito de preferência vai aparecer lá no artigo 27 da lei 8.245 de 91. Cuidado, tá? Aquele direito de preferência que você escutou, né, de um amigo do amigo, lá na faculdade de direito que é bem fraquinha, ah, eu já sei tudo, eu tenho direito de preferência. Não é bem assim, gente. A vida real é diferente da teoria, muito diferente. O direito de preferência na locação para existir, de fato, de verdade, o inquilino tem que exigir que o contrato de locação seja averbado na matrícula do imóvel. Tem que ser averbado na matrícula do imóvel. No contrato de locação tem que ter uma cláusula, cláusula de reserva ou vigência. O que é a cláusula de reserva ou vigência? O contrato, enquanto vigente, deverá ser respeitado. Além da cláusula de reserva e vigência, além da averbação do contrato de locação na própria matrícula do imóvel alugado, para que você, inquilino, ou o inquilino tenha direito de preferência de verdade, precisa ter uma cláusula também chamada direito de preferência, tá? É um binômio, na minha opinião, um trinômio, né? Tem que ter as três coisas para ficar bem garantido esse direito de preferência. Se você não tem isso, não adianta bater no peito e falar, olha, o locador tem que oferecer para mim, senão eu ingresso com uma ação e vai ser nulo. Mentira, tá? Historinha bonitinha, conto de fadas, ok? Então só existe direito de preferência se tiver cláusula de vigência ou de reserva, que é a mesma coisa, cláusula de direito de preferência e também o contrato de locação, de fato, estar averbado na matrícula do imóvel alugado, tá? Seja comercial, seja residencial. Falando em locação, já que é para a gente entender tudo de locação, sendo especialista, você vai perguntar para mim, e a locação do shopping center, professor? A locação para o shopping center nós usamos a lei 8.245 de 91 por analogia, então é aplicada a lei do inquilinato também, mas nós temos algumas situações diferentes. você sabe que uma locação de uma galeria, de shopping center, além do condomínio, além do fluxo de reserva ou caixa reserva, vários nomes diferentes, o Brasil é muito grande, também existe aí, em relação a essa situação, existe também o pagamento de décimo, como se fosse um décimo terceiro, um décimo terceiro aluguel, um décimo quarto aluguel, conforme o ponto comercial. Então nós temos algumas regras diferentes, mas também, em regra, utiliza a lei do inquilinato, tá? Então é importante lembrar também. Vamos lá juntos, vamos juntos aqui para se especializar em locação, hein? É, garantias na locação. Olha só, é, a lei do inquilinato, a lei 8.245 de 91, traz quatro garantias, artigo 37, 37, anota aí. Quais são as garantias na locação? Calção, fiança, seguro fiança alocatícia e depois aparece a sessão fidujiossória de cotas de fundo de investimento. A lei traz quatro garantias. Na minha opinião, não esteja errado, mas mal explicado, né? A lei, muitas vezes, ela não é didática, né, gente? Ela não é. No meu livro, esse aqui, Direito Imobiliário de AZ, como que eu explico isso? Como que funciona? Eu não vou com base na lei. Eu explico, claro, a lei tem quatro garantias, mas fica didático e é o correto a gente classificar assim, ó, três garantias. Seguro, dentro do seguro, o seguro virou um gênero de várias espécies, dentro do seguro tem capitalização, tem o seguro fiança, ou seja, seguro é uma espécie de vários produtos. Quem criou o seguro foi o banco, né? O banco não para de criar produtos. Depois vem a calção. Atenção você que está assistindo, hein? Atenção agora, já valeu a aula de hoje. A calção, eu posso dar três meses de depósito. A calção, eu posso dar um carro, uma moto, um imóvel meu. E posso ainda, né, além de imóvel próprio, dar em calção, não é fiador, é calção, hein? Eu posso pegar um amigo, um irmão, uma irmã, e dar um imóvel dela em garantia. Isso chama calção com bem de terceiro. Cuidado, tem corretores de imóveis que não sabem disso, hein? O bom corretor de imóveis tem que saber que existe a calção com bem próprio. E, na minha opinião, é uma das melhores garantias, tá? E não confunda com fiador. Fiador é outra garantia. Vamos voltar aqui, então, porque é didático esse assunto, e é importante, hein? Primeira garantia, seguro, vários produtos, cada dia surge um, capitalização, entre outros. Dois, calção, em dinheiro, bem próprio, imóvel, uma casa na praia, eu posso dar em garantia. Ou um bem de terceiro, garantia com bem de terceiro. E existe o fiador, cuidado com o fiador, que o fiador não é um imóvel em garantia, o fiador é a garantia, o CPF dele é a garantia. O fiador, ele é a garantia, hein, gente? O fiador é os fiadores. Outro detalhe, cuidado, avisa o seu cliente aí, que o fiador, ele pode limitar a garantia. O fiador, ele pode falar, eu garanto o aluguel até 10, até 5 aluguéis. Agora, se você não limita essa garantia, aí é uma garantia limitada. Aí você coloca o fiador em risco. E a maioria não limita, porque nem sabe que existe isso. Cuidado, tá? Então, o fiador pode ter a garantia ilimitada ou limitada. Fique atento, relação a isso, e tem que observar, porque fiador depois não tem choro, hein? Não vem falar de bem de família, que não existe bem de família pra fiador, hein? Outro detalhe importante, o fiador também pode ter uma cláusula no contrato dizendo que ele inverte a responsabilidade. Em regra, a responsabilidade do fiador é subsidiária. Eu cobro os inquilinos, devedores, depois eu cobro o fiador. Mas o fiador pode assinar o contrato autorizando uma inversão de responsabilidade. Ou seja, ele passa a responder juntamente com os inquilinos, tá? Então, fique atento em relação a isso. Então, o artigo 37 é o artigo que vai tratar, da lei 8.245 de 91, que vai tratar, de fato, das garantias locatistas. No meu livro eu falo em três, eu explico que são quatro na lei, mas a lei não foi muito didática aqui, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer sempre de um jeito pra não sair da cabeça e ficar fácil de explicar, ser mais didático, tá? Então, é importante lembrar. Vamos lá, queria tratar com você agora da parte processual, hein? Então, no Brasil, nós temos tipificadas quatro ações, quatro ações. Despejo, consignação de pagamento de aluguel ou acessórios, ação renovatória, pra renovar o contrato de locação comercial, e temos ainda a revisional pra aumentar ou diminuir o valor do aluguel. Essas ações são as chamadas ações tipificadas, tá? Mas cuidado, no Brasil, nós temos muitas ações doutrinárias e jurisprudenciais. Entre elas, nós temos a indenização de fundo de comércio, a reparatória de luvas, ação de resgate, entre outras também. Então, fique atento na relação a isso. Vamos lá, vamos começar a responder as perguntas, então? Quero fazer um convite pra todo mundo, hein? Pra o senhor ter uma pós-graduação, vai aparecer pra você na plataforma ISO, www.esoeducacional.com, sem BR. ESO quer dizer Escola Superior Universitária. Eu sou coordenador hoje de 27 pós-graduações no Brasil. Mas essa pós, eu sempre explico, eu informo os corretores advogados, porque o custo dela é bem abaixo do mercado. E é uma forma de ajudar você. É 12 parcelas de 79, tá, gente? Tem muito corretor fazendo essa aposta. Nós temos hoje, acho que 120 ou 130 alunos, se eu não me engano. E metade disso é corretor, metade desses alunos. Então, tem muita gente fazendo essa pós, a título de conhecimento, talvez não tenha um curso superior, e quem tem é uma pós-graduação. Eu falo isso porque é uma forma de você estudar, né? O maior conhecimento que você pode ter, o maior investimento que você pode fazer é conhecimento, né, gente? Porque ninguém tira de você e isso vai refletir nos negócios imobiliários. Quero agradecer que chegamos a 53 pessoas aqui assistindo a aula, hein? Professor Júlio, e o sorteio do livro? Esse sorteio que o professor faz, uma vez por mês, eu faço, sempre eu faço esse sorteio, tá? Uma vez por mês eu sorteio um livro. Então, quem quiser participar do sorteio do professor, manda um e-mail pra mim, tá aparecendo um e-mail pra você. Manda lá o seu número de crédito, nome completo, quem é advogado que nos assiste também, manda com o número da OB, o sorteio é feito na última semana do mês. O professor tá um pouquinho atrasado em relação aos e-mails. Alguém que tenha mandado um e-mail do professor e não respondeu, eu me atrasei. Gente, eu tava com 560 e-mails pra responder, muita coisa, né? A gente precisa de uns dois dias pra responder. E outra coisa, não é só o e-mail, muita gente manda dúvida. E a gente tem muitas obrigações, então, espera um pouquinho que eu vou responder todos os e-mails, tá? Dificilmente eu não respondo, eu sou muito atencioso, procuro ser, por mais que a gente tenha várias obrigações aí, eu sempre procuro fazer o melhor por você, tá bom? Vamos lá, chegou as perguntas então. Deixa eu ver aqui. Várias perguntas, hein? Nossa, tá bombando aqui. Muitas perguntas, olha só. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Primeira pergunta aqui é do Nestor. Nestor, abraço pra você. Como faço para comprar seu livro de A a Z? Nestor, você consegue nas melhores livrarias do Brasil e também pelos sites americanas, Amazon, no próprio site da editora, viu? O professor tem vários livros, né? Partia Latam, mas essa editora aqui, que é a J. Mizuno, né? J. H. Mizuno, eles vendem também pelo site, ó. Tá vendo aqui, ó? Eles vendem pelo site também. Então, entra lá no site, inclusive tem um combo lá em promoção. Eu não sei, o autor não participa disso, né? Mas tem um combo que você também consegue o Vademeco Imobiliário Registral. O que é o Vademeco? Só tem leis que nos interessam, leis de direito imobiliário registral. Esse Vademeco também está sendo um sucesso. Muitos cartorários possuem esse Vademeco na sua mesa lá, como um manual de apoio, tá bom? Mas um abraço pra você, obrigado pelo interesse, boa sorte nos negócios aí. Sucesso, viu, né, senhor? Deixa eu fazer um convite também. O professor também tem um canal no YouTube. Tem várias aulas, então quem quiser se inscrever no canal do professor é Júlio César Sanches, tá? Tá aparecendo pra você também. Pode se inscrever lá no canal do professor, é um prazer. Tem muitas aulas pra você também. Na TV Cresce, gente, quem não é inscrito, se inscreva também na TV Cresce, tá bom? No canal, pra você acompanhar outros programas, inclusive Quarta Nobre, vários programas interessantes. Cresce esclarece com a minha amiga Sônia, a Cris, que saudade delas, essas mulheres maravilhosas, né? A Clara, quando o proprietário paga o primeiro aluguel, a imobiliária, mas a gestão do imóvel fica para o proprietário. A vistoria de entrada e saída é a responsabilidade do proprietário, sim, porque na verdade, claro, o seu serviço, quando você é contratada só pra prestar o serviço de locação, é a apresentação, é o contrato, é as certidões, o primeiro alto de vistoria, o último fica por conta dela, já que ela não quis o serviço de administração, tá bom? Bom, Antônio, é possível cobrar sobre a venda e transferência do ponto comercial para contrato vencido? Essa questão do fundo de comércio, tem muitas cláusulas que o locador, ele quer uma porcentagem, se for vendido o comércio, o açougue, o lava-rápido, o estacionamento, o restaurante, o entendimento hoje é que não é abusivo, né? Não é abusivo se não ultrapassar a 30%, tem entendimentos diferentes, hein? Então, teria que analisar direitinho. Vamos lá, Antônio, Leandro, pode esclarecer o parágrafo do 44, Leandro, vamos sim, mas a gente tá com pouco tempo aqui, vamos lá, 43 tá falando aqui pra mim, tá? O que é crime, Leandro? Exigir garantias acima de uma, contrato de locação pode ser feito sem garantia, quando você exige mais que uma garantia e crime, tá? Exigir uvas na renovação e crime também, e você, quando você exige os alugueles antecipados, tá bom? José Alves, legal. Na renovação de contrato de locação, é cobrado também o primeiro aluguel? Na renovação do contrato de locação, é cobrado o aluguel a vencer, né? Daí pode ser pactuado, em regra não. Então, é correto recomendar seguro de incêndio para locação residencial? É facultativo, não é obrigatório, salvo apartamento, hein? Então, muitas perguntas aqui, que legal, gente. Para uma locação residencial, um imóvel no Brasil, um inquilino estrangeiro, só fala inglês, nesse caso é obrigatório traduzir o contrato? É obrigatório traduzir o contrato, tá? Para que um documento tenha validade aqui no Brasil, tem que traduzir o contrato. Passamos o tempo aqui, muitas perguntas, que bacana, que legal ter você aqui. Agradeço a você que assistiu o Questão de Direito, a sua aula, por estar aqui de forma voluntária já há muito tempo, com muito amor e carinho para ajudar você. Um abraço para vocês, até a próxima aula. Quem tiver mais dúvidas, teremos aí toda quarta-feira, às 10h e 10h30, ao vivo o programa. Falo programa, mas é uma aula para você, tá bom? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.